A alimentação pode ser uma grande aliada do sistema imunológico. A combinação de nutrientes saudáveis fortalece a luta do corpo contra vírus e bactérias, sendo essencial para combater diversas doenças. Muitos sabem que no Brasil já existem inúmeros casos do novo coronavírus, o Covid-19, e precisamos nos preocupar principalmente com o nosso sistema imunológico. Além de todos os cuidados com higiene que já foram muito bem ressaltados, precisamos também fortalecer o nosso sistema imunológico, nos preocupar com a nossa alimentação, pois isso ajuda o corpo a reagir positivamente contra a doença. Com o isolamento social durante a quarentena, algumas pessoas podem desenvolver quadros de ansiedade e acabar descontando na comida. A especialista sugere grupos de alimentos que podem ajudar nessa fase. Inhame, macaxeira, tranquilo, de fácil acesso, vegetais de cor escura, como folha de couve, gengibre, a laranja, ameixa, mamão, alho, cebola, carnes, tanto as carnes vermelhas como as brancas, sementes como a chia, os cereais integrais, pimentão, cebola, macerola, castanhas, dentre outros. A alimentação saudável tem que ser feita de forma contínua para que o corpo tenha uma fonte de nutrientes e possa se fortalecer diariamente. A partir dessa semana, vamos começar a incluir esses alimentos na nossa rotina, vamos começar a incluir esses alimentos no nosso cardápio e assim melhorarmos o nosso sistema imunológico. Podemos iniciar o dia com um shot, por exemplo, de extrato de própolis, 10 a 15 gotas, com um pouquinho de gengibre em pó, uma colherzinha de café rasa de gengibre em pó e água, pronto. Em seguida, iniciamos com o café da manhã, onde podemos colocar o pão integral, que aí no pão integral a gente tem os cereais integrais, certo? Com ovos e uma mão com aveia. Aí vem o lanche da manhã, no lanche a gente pode consumir uma ameixa ou uma laranja ou acerola, ou melhor, podemos fazer um suco de camomila ou de erva doce ou de hortelã, certo? São coisas de fácil acesso, coisas práticas e que dá sim para fazer. Então, sempre procurar também temperar os nossos alimentos com temperos naturais, usar bastante alho e cebola no tempero das nossas preparações. Lembrando que é necessário consumir bastante água, não podemos esquecer da hidratação. A hidratação também é bastante importante, certo? E esses alimentos que eu falei, eles precisam ser consumidos em maior quantidade e de forma contínua, diariamente. Então, diariamente a gente tem que ter um cardápio equilibrado e balanceado dessa forma, igual esses exemplos que eu citei. Então, não é só consumir hoje e pronto, não consumir mais. Não, tem que ser todo dia, tem que ser uma forma, uma dieta realmente, uma coisa bem equilibrada, o consumo diário e regular desses alimentos. Assim, estaremos somando saúde e é isso que a gente precisa fazer mais do que nunca, somar saúde, nos preocuparmos com a nossa alimentação, ok?